Doar sem medida é doar para a vida. Com esta frase, a Unimed Concórdia iniciou em abril uma importante campanha de solidariedade. Ao lado de importantes entidades e empresas como a CDL Concórdia, Conlog, e a equipe de basquete cadeirantes Águias de Concórdia, a Cooperativa de Saúde, por meio dos setores da responsabilidade social e medicina preventiva, promoveram a arrecadação de donativos ao recanto do idoso. Sem dúvida, é um momento de muita gratificação, de muito êxito em toda a ação que foi realizada. E a gente na Unimed trabalha no sentido da prevenção e acho que a solidariedade é um sentimento que contribui muito para a prevenção. Localizado em Vila Fragosos, a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade, o lar atende hoje 28 pessoas com mais de 60 anos. Inclusive, está ampliando as instalações para atender em breve mais 20 idosos do município. Isso para ampliar a função da demanda nossa aqui da região, é muito forte, muito grande. Então, nós estamos ampliando também, mas isso tudo, não temos ninguém que vai construir. Quem vai construir é a sociedade e a manutenção também vai ser da sociedade. O mais difícil não é construir, o mais difícil não é depois. Assim como a Unimed Concorde, o recanto do idoso, foi criado para proporcionar bem-estar e qualidade de vida às pessoas. Nós, em nome do recanto, queremos agradecer as instituições, a Unimed e a CDL, por esse evento. Nós percebemos que veio bastante produtos para nós. E o pessoal tem que saber que a sobrevivência nossa depende de doações. Lógico, nós temos também recursos financeiros necessários para pagar os salários, mas os demais são doações, porque nossos idosos aqui dependem muito de doações, especialmente fraldas, limpeza, produtos de limpeza e outras coisas. Então, a participação da sociedade é a sobrevivência do recanto de idosos. Durante a campanha, foram coletadas em especial fraldas e produtos de higiene, que nesta semana foram entregues ao recanto. Para marcar a entrega, um evento todo especial foi organizado para envolver ainda mais os idosos em um momento de socialização. Essa nação direta com essas pessoas que irão se beneficiar com esses produtos que foram doados aqui, mas também no sentimento que cada um de nós carrega de dever cumprido, de satisfação de poder ter ajudado alguém. E eu acho que pequenas ações como essas fazem o diferencial na vida de cada um. Então, se cada um de nós puder, ao longo da nossa vida, com pequenas atitudes, pequenas ações, modificar a vida de alguém para melhor, a gente com certeza está fazendo o nosso papel. Mistura de sentimentos, fortes emoções e muitos sorrisos. As atrizes do grupo teatral Carretel de Concórdia também foram parceiras e, com muita descontração e bom humor, envolveram o público. Nós casemos no mesmo dia. Para o presidente da CDL Concórdia, o bom seria que campanhas como essa não precisassem ser feitas, mas que, diante da necessidade e relevância do trabalho promovido pelo recanto, ações desta natureza devem ser constantes na vida de qualquer pessoa. Acho que é importante agradecer a parceria Unimed com o CDL. Acho que a cooperativa Unimed está do parabéns também com a campanha realizada. Está aqui todos os produtos entregues ao recanto do idoso. Então, assim, é gratificante para a CDL e também a Unimed ter convidado a CDL como parceira dessa campanha e ter tido esse resultado tão importante nessa arrecadação de fraldas geriátricas para esses idosos aqui que tanto necessitam. Mas a campanha não para por aí. Dando continuidade às atuações de auxílio ao recanto do idoso, a Unimed Concórdia e os parceiros lançam uma segunda etapa, mas, desta vez, pedindo a colaboração da população para que doe um pouco do seu tempo. A finalidade agora é proporcionar ao grupo a socialização por meio do contato físico. Hoje, uma das grandes dificuldades do recanto é a carência de afeto e atenção. Para doar o seu tempo é fácil. Não é preciso agendar visita, nada de formalidades, somente em caso de grandes grupos. É a Unimed Concórdia mais próxima de você.